A CIDADE NO BRASIL 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 Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi Bom português, regressa breve e vem de vez Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o verde vinho para que possa cantar Canções do minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto